Seja bem-vindo, Deus, eu te deixo entrar Seja bem-vindo, Deus, eu te deixo entrar Aqui estou, bem diante da Tua presença Não consigo sem o Teu amor, não consigo sem o Teu perdão Ó meu Senhor, Tu és tão lindo e incomparável Maravilhosamente cresce e brilhante Viraste ao mundo só pra me salvar Eu carreguei esse bar do meu filhão Eu estou do teu lado indigo Deixe-me entrar e em Ti habitar Eu carreguei esse bar do meu filhão Eu estou do teu lado indigo Deixe-me entrar Seja bem-vindo, Deus, eu te deixo 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 entrar Eu te deixo entrar Eu te deixo entrar Louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Eu queria convidar aqui